MIMI DO GADO Que eu herdei de voo No peito honra e coragem A maior herança que papai deixou Eu não tive oportunidade Eu mal estudei, mal sei fazer meu nome Não é na universidade Quem formou o karate a honrar e o homem Não é na universidade Quem formou o karate a honrar e o homem Eu saí da roça pra ganhar o mundo Não pisei ninguém pra me tornar quem sou Eu sou mesmo um vencedor Sou raqueiro vencedor Eu saí da roça pra ganhar o mundo Não pisei ninguém pra me tornar quem sou Eu sou mesmo um vencedor O raqueiro vencedor Eu sou um cara que veio da roça De família ao medo De infância a sofrida Vaqueiro simples, um maturto nato Filho do mato que venceu na vida Mas trago no braço a força e a habilidade Que eu herdei de voo No peito honra e coragem A maior herança que papai deixou Eu não tive oportunidade Eu mal estudei, mal sei fazer meu nome Mas não é na universidade Quem formou o karate a honrar e o homem Não é na universidade Quem formou o karate a honrar e o homem Eu saí da roça pra ganhar o mundo Não pisei ninguém pra me tornar quem sou Sou raqueiro vencedor Eu sou mesmo um vencedor Eu saí da roça pra ganhar o mundo Não pisei ninguém pra me tornar quem sou Eu sou mesmo um vencedor Sou raqueiro vencedor Tamo junto meu vaqueiro! Muito obrigado, meu irmão É muito bom de sucesso pra nós Obrigado pelo carinho e pela sua presença Te agradeço, meu irmão Obrigado pelo convite É nóis, poeta!